Música Os presidentes das Câmaras de Vereadores de Flores da Cunha, Nova Pádua, Nova Roma do Sul e IP estiveram nesta quinta-feira no Palácio Piratini. Os legisladores apresentaram ao governador José Ivo Sartori a formação do Parlamento da região dos Vales da Serra do Rio das Antas. Conforme detalhou o presidente da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha e idealizador da iniciativa, Luiz Antônio Pereira dos Santos. É um parlamento que luta por 100 mil habitantes para que a gente sempre esteja em alta, dizendo, olha, nós estamos aqui, nós representamos cada um de nós a nossa comunidade para que a gente traga as demandas para o governador da nossa região. através de ações dentro das comunidades, cada um de nós, palestras, enfim, que alguém nos veja, que eu acho que é uma nova política, integralização das câmaras para que a gente possa chegar no governo do estado, na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados e diga, nós estamos aqui, vivo sempre. O Parlamento da região dos Vales da Serra do Rio das Antas reúne ainda os presidentes das câmaras de vereadores dos municípios de Antônio Prado e São Marcos.